Programa da Mira está de volta nessa noite gostosa. Aí você aí de casa, agora curte Cartas do Destino. O Destino prega cada peça na gente, não é verdade, Rodrigo? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem e você? Muito bom. Hoje nós estamos combinando, olha, os dois de preto. Só que eu tô com uma caveira aqui, não sei se tá pegando minha caveira. Aqui, ó, pegou a caveirinha, a pessoa de preto aqui. Eu não. Né, pra simbolizar o quê? O quê? O nosso luto pelas pessoas que não têm essas cartas, porque coitada, é cada uma que essas pessoas fazem. A gente se conhece muito, isso é perigoso, porque a gente já começa a adivinhar o que o outro tá pensando. O que que tá passando na cabeça do outro. Entendeu? É, é. Posso falar agora. Mais uma cartinha. Está aqui nas minhas mãos, de onde será que é, hein, esta? Não, não faço ideia. Da última vez era uma de São Paulo. Não. São Paulo foi retrasado. Não, era do interior aqui, não é? Era de Rio Preto, é verdade. O Renato, nosso negresso, está falando que era de Rio Preto. É, a moça que morava com a mãe em São Paulo, que ainda morava com o cara. Opa! É de onde? Fernandópolis. É, aqui do ladinho. Fernandópolis é uma cidade pequena? É relativamente pequena. Um pouco menor que Rio Preto. Ou seja, pode ser que as pessoas saibam do que nós estamos falando. Ai, gente, não é essa a intenção. Chama o pessoal, manda a carta pra nós aí. Ó, vai aparecer o WhatsApp aqui. É um WhatsApp diferente do programa. É um exclusivo pro Cartas do Destino, porque lá a gente só recebe as histórias, como são muitas. Pra separar do WhatsApp, da história fica difícil. Então a gente cadastrou só esse celular aqui pra receber as histórias. Pode mandar, tá? E pelo amor de Deus, eu já falei no programa passado, tem gente mandando e vai lá, eu acho que conta a história, se arrepende e apaga a mensagem. Não faz isso com os nossos corações. Não faça. Não faça, não faça. A gente fica ansioso de tomar remédio. A gente quer saber. A gente já toma remédio, a gente tem que aumentar a dose. Tem que tomar dois, é, pra saber o que que tá rolando. A gente fica curioso, cara, não faz isso não. Vamos lá, história de hoje. Caso 10. Hum. Boa noite, Miri Rodrigo. Boa noite. Minha carta não é um dilema, é meio que um desabafo. Ah, lá vem. Tá, agora eu tenho cara de psicólogo. Pode mandar o desabafo, vai. Tenho 29 anos e namoro há 8 anos com o meu namorado. Que bom que você namora com o seu namorado. É. Tenho 29 anos e namoro com o meu namorado. Hum. Mas aconteceu uma coisa no início do namoro, que até hoje me corrói por dentro quando eu lembro. Então eu resolvi compartilhar para ouvir a opinião de vocês. Não foi coisa boa. 8 anos, amiga. Nossa, né? A gente tinha que ter superado. É. Ai, nossa, gente. Pensei numa coisa que não posso falar. Acho que era nosso segundo ano de namoro. Aham. E combinamos de passar o Natal na casa de um primo dele, que era amigo da ex dele. Tá. Aham. Quando... Natal... Quando ele passou em casa para me pegar, quem estava no carro? A ex. A dita cuja da ex dele. Entrei no carro e perguntei, que patifaria é essa? Nossa, patifaria. Que patifaria? Eu uso isso. Que patifaria é essa? Ele me disse que o primo pediu para levar ela também. Mas achei uma história mal contada. Entrei no carro emburrada, passei a noite de Natal em uma vibe horrível, enquanto a querida estava toda, toda na festa. Tô imaginando a cena já. Uhum. Vários pensamentos vieram à minha cabeça. Se ele buscou ela, é porque eles ainda mantinham contato? A família quis mostrar que prefere ela do que eu? Enfim, depois daquele Natal, nunca mais a vi, mas ficou na minha cabeça. Se fui criança e realmente não tinha nada demais, ou se tinha algo, eles terminaram depois daquele Natal. Olha, assim, eu acho que não. Eu já ia encerrar o quadro aqui agora. Eu ia falar uma frase, só ia acabar com o quadro, mas a gente precisa fazer R&D. Então, fala, a gente faz outra. A gente continua depois, como se você não tivesse falado. Ou guarda para o final. Não, querida, já foi há oito anos. Já passou, já foi, você fica remoendo isso pra quê? Por que ela tá remoendo isso? Vai virar um tumor. Não, exatamente. Não pode. É, dá queda de cabelo, vira câncer, somatiza, já foi. Você nunca mais viu a coitada, querida. Ah, e se ele pegou, pegou. Já foi, já foi. Já foi, escolheu ele, preferiu ficar com você, você preferiu ficar com ele. Exato, e faz oito anos, se você não soube mais dela até agora, ele tá pegando ela e esconde. Mentira. Gente, não é porque a gente não sabe e a gente não desconfia que não esteja acontecendo. Plantão mais um triplex na cabeça da coitada. Ou seja, eu acho que ele pega ela esse tempo todo. Não, é mentira, não. Ela tá com outro? Não tá, eu aposto. Não, agora voltando ao caso da carta aí. Se foi um episódio, assim, né, que aconteceu só essa vez, se ela não continuou frequentando na casa da família dele, se o outro primo lá não continuou chamando, que nunca mais viu, também não tem problema. E outra coisa, a gente precisa parar com esse negócio de que, ai, separou, ex, não pode mais conversar, não pode nada. Nada a ver. Não, não tem nada a ver, gente. Também acho. Sabe, tudo bem, há casos e casos. Tem gente que termina brigado que não quer mais ver uma cara do outro. Porque o outro foi filho da mãe. É, mas tem gente… Aí são casos. E a outra e tá tudo bem, gente, e qual que é o problema de manter uma amizade ali? Eu só, então, eu só ficaria mexida com uma coisa, porque minha cabeça funciona de um jeito diferente, esquisito. Eu não gostaria de entrar no carro e ela estar no carro sem eu ter, sem eu saber que ela estava ali. É, aí foi uma casa. E isso eu não gostei. Ele poderia ter avisado. Ele poderia ter falado, ó, vou passar pra te pegar e a fulana já tá no carro, porque eu passei lá na casa dela, sei lá por qual motivo. Sim, e isso já teria que ser avisado previamente. E tem outra coisa, né, Rô? Tem Uber, né? Tem. Não precisava ir com ele. Tem. Eu ia pensar isso na hora. Mas eu acho que Fernandópolis tem Uber. Há oito anos atrás ainda. Há oito anos atrás não tinha, verdade. Verdade, Rê. É verdade. Renato lembrou, mas não tinha não, gente. Então tá bom, então melhorou. Melhorou? Melhorou. É. Macarona. Mas, ó, deveria ter… Mais ou menos, Rê? Mais ou menos. Ele falou que é mais ou menos. Tá pegando? Pegou? Pegou no Natal? Pegou. Pegou? Fernandópolis pegou. A namorada comeu o peru da outra. É, não. Ele comeu o peru dela. A ex pegou o peru errado. Pegou o peru. A ex pegou o peru do Natal passado. Dividir o peru. Não, mas, ó, resolvendo o seu problema, amiga. Foi há oito anos, já passou. Se você continuou com ele depois desse tempo todo, não vai ser agora que… E também não vai falar pra ele. Que o negócio tá lá atrás, né? Minha mãe, há oito anos. Não, não vai dar esse piti. Não, já foi. Esquece. Ele já pegou várias depois da ex. Você tá se preocupando com a ex? Há oito anos, né? Eu vou falar o que eu falo todo o quadro. Vai fazer uma terapia, sabe? Vai. Conta aquele negócio lá que você contou do carro usado. Ah, não. Se a gente tava conversando de voltar com o ex e tal, eu falei pra mim que não compensava. Que ex é igual o carro velho. É igual o carro que você já teve e vendeu. É a mesma coisa que você comprar um carro que já foi seu. Porque ele vai voltar. Comprar um carro que já foi seu. É, comprar de volta, né? Tipo, você vender um carro e comprar ele de volta. É a mesma coisa. Porque o carro vai voltar com os mesmos defeitos, provavelmente. E mais rodado. Entendeu? Com mais defeitos. Com mais defeitos. Tá mais velho. Bem mais rodado. Entendeu? Então, continua com ele. Tá namorando. Tá tudo em paz. Oito anos de namoro. Não, é muito tempo. Tá tudo certo já. Tá tudo certo. A não ser que ele faça uma coisa bem pior aí. E que você não esteja mais gostando dele. Aí é outra coisa. Homem também é meio besta. Homem não enxerga as coisas do jeito que a gente enxerga. Eles não veem maldade. Ah, vou passar lá na casa da Rosângela. Vou pegar ela. Você nunca mais viu ela também. Não, esquece. Nossa, minha filha. Sei lá, vai fazer... É sério, vai fazer terapia remoendo uma coisa de oito anos. É, vai fazer mal pra você. Faz mal pra você. O que você fez há oito anos aí? Como você também deve ter feito alguma coisa? Alguma coisa, você se apegou demais a esse fato. Você se apegou demais a esse fato. É isso, querida. Vai fazer terapia, esquece. Já foi há oito anos. Beijo. O boi é seu. O bof é seu. Tchau. E depois a gente vai colocar esse quadro lá no nosso Instagram, tanto meu quanto do Rodrigo. Aproveita e segue a gente, arroba Mirafelizola, arroba o Rodrigo Vasconcelos, pra você rever não só esse quadro, mas todos os outros que estão lá no nosso Instagram. Beleza?